Música Hey meu nome é Jeffy Oliver e seja bem vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso dá like antes do vídeo carregar Então desce aqui embaixo e desce já o seu joinha Galera e antes de tudo ganca o dedo aí no like Pois esse vídeo precisa chegar ao maior número de pessoas possível O que eu tenho para passar aqui hoje é muito importante para a nossa comunidade do Venglory aqui no Brasil Quem nunca sonhou em ter um campeonato mundial de Venglory aqui no Brasil Reunindo as melhores equipes do planeta Para quem é novo no Venglory, no final do ano passado em dezembro Tivemos o primeiro campeonato mundial de Venglory em Hollywood, Califórnia E reuniu as maiores equipes do planeta Tivemos uma equipe brasileira que viajou até lá para competir E você, já imaginou em ter um campeonato mundial de Venglory aqui no Brasil? Onde você poderia assistir ao vivo e torcer pela sua equipe favorita Ou até mesmo participar desse grandioso evento Esse sonho pode sim se tornar realidade O Venglory acabou de abrir uma votação no seu site oficial Para decidir onde será o próximo campeonato mundial de Venglory E o Brasil é um dos países participantes nessa votação Então eu peço o apoio e ajuda de todos vocês Todos vocês mesmo Vamos lá, é o primeiro link aqui na descrição E volta lá no nosso país E vamos sim com fé em Deus conquistar aí O primeiro campeonato mundial de Venglory aqui para nosso país Independente do resultado que a Red Canis esteve na Califórnia Nossa equipe brasileira Esse é o momento de juntar forças novamente Para ter esse campeonato aqui no nosso país E vamos mostrar que a torcida brasileira faz a diferença De se esse campeonato for aqui, moleque Eu tenho certeza que os resultados serão bem melhores Do que foi lá na Califórnia Porque os moleques não vão estar sozinhos Terão uma torcida gigantesca torcendo por eles lá Lá no campeonato Então pessoal, peço que todos vão aqui no primeiro link na descrição É o link do site oficial do Venglory E volta lá no nosso país Essa nós vamos vencer Então antes de sair do vídeo Deixa seu joinha Comenta aqui o que você acha sobre essa notícia E compartilha esse vídeo em todos os locais Compartilha com seus amigos E pede para todo mundo votar Só lembrando É o primeiro link aqui na descrição É o link do site oficial do Venglory Corre lá e volta no Brasil Antes de tudo Deixa seu joinha nesse vídeo E compartilha em todos os lugares Convide seus amigos para votarem também Se eles não conhecem o Venglory Essa é a hora de apresentar o Venglory para eles Então é isso Recado dado Nos vemos em Halcyonfold Tchau 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 Tchau